Vous êtes fan de musique? Você é fã de música? Então vem comigo descobrir como a gente fala sobre os ritmos musicais em francês. Hoje eu separei pra vocês 10 estilos musicais que todo mundo precisa conhecer pra falar dos seus gostos musicais. Então, você vai ter que fazer um treino duplo aqui. Porque a maioria deles, o nome é em inglês, só que a gente vai ter que pronunciar com sotaque francês. Vem comigo e eu quero ver você repetindo isso, mesmo que você ache isso tudo muito esquisito. Le rock, le rock, le jazz, le jazz. Tem que marcar esse A aí, hein? Le jazz, le rap, le rap. La salsa, la salsa. La musique classique, la musique classique. Le reggae, le reggae, que se faz a sílaba forte no final. Le reggae, la techno, la techno. Ou encore, la musique électronique. La musique électronique. O Brésil, nous avons la samba. La samba. La samba. E en France, nous avons deux styles tipiquement français. La chanson française. La chanson française. Et aussi, le jazz manouche. Le jazz manouche. Et alors, dites-moi. Quel est votre style de musique préféré? Comme je pergunte pour quelqu'un, qual est le style de musique préféré d'aça pessoa? Qual est la bande préférée d'aça pessoa? E ainda, qual é a música preferida dessa pessoa? São três perguntas essenciais para você conseguir falar sobre os seus gostos musicais. Então, sobre a banda preferida, a banda, a gente fala le groupe, le groupe, grupo, tá? A palavra grupo significa, no contexto musical, uma banda. Quel est votre groupe préféré? Quel est votre groupe préféré? Quel est votre groupe préféré? Se você quer ser mais informal, você vai usar tom no lugar do vôtre. Para falar sobre o estilo musical, você vai falar quel est votre style. Quel est votre style musical préféré? Quel est votre style musical préféré? Ou quel est ton style musical préféré? Quel est ton style musical préféré? E, finalement, pour terminer, pour a gente saber qual est la musique préférée d'aça pessoa, quel est ta chanson préféré? Si for une chanson, quel est ta chanson préféré? Ou quel est ta musique préféré? Quel est ta musique préféré? E, é claro, se você quiser ser mais formal, você vai falar quel est votre chanson préféré? Quel est votre chanson préféré? Ou quel est votre musique préféré? Bom, o desafio de hoje, você já imagina. Je vais vous demander quel est votre style de musique préféré? Quel est votre groupe préféré? E quel est votre chanson ou votre musique préféré? Se você tem um cantor ou uma cantora preferido, você também pode me responder isso. Quel est votre chanteur préféré? Quel est votre chanteuse préféré? Chanteur, chanteuse. Merci beaucoup. E à la prochaine. Tchau, tchau. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do AVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Obrigado.